Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos fazer um olho tendência para me desafiar a sair da zona de conforto Eu já gravei essa pele aqui, gente, que é a tendência de 2020, é uma pele assim mais glow, uma pele mais natural Uma pele sem muito produto em cima, né? Eu espero que dê tudo certo, eu tô cuidando aqui abaixo aí se não vai marcar as linhas Mas se tu não viu o vídeo sobre a pele, provavelmente ele já tá no ar, tá? Pele tendência 2020 aí É esse blush marcado aqui, estilo anos 80 mesmo, tu não tá louca? É esse blush assim quase na horizontal Então o que eu fiz? Peguei aqui algumas paletas coloridas, lápis colorido, sombra metálica colorida Porque tá na moda, né? Lápis colorido, sombra colorida, sombra metálica também tá na moda Sombra de uma cor só, sombra super coloridona ou então só um pontinho colorido aqui no início do olho Um delineado colorido, né? Tô com um fixador aqui de sombras da Ruby Rose Um primer fixador da Ruby Rose de sombras da minha mão Porque eu ganhei ele de presente da Débora As coisas que eu vou mostrar pra vocês, a maioria eu ganhei da Débora, tá? Que é a minha escrita, aquela que vocês sabem E eu não testei ele ainda, eu tô achando ele meio aguado, gente, tô com medo de usar Ela me mandou essa paleta aqui, que o nome da marca é W7 e é Vivid o nome dela, gente E aqui diz que são Fluorescent and Fabulous Pressed Pigments Então são pigmentos prensados, fabulosos e fluorescentes, olha só as cores Super vibrantes E ela me mandou também essa paleta aqui da Jasmine Que parece Urban Decay Voltem aí, gente, seis anos atrás no tempo Olha se não é a cara daquelas paletas da Urban Decay que a gente queria comprar E custava R$400 a Sephora Muito parecida, né? Ela é, olha, cartonada E ela é um kit de maquiagem, tá? Te mete Aí tu abre, ó, ela tem um espelhão E aqui são as cores das sombras Tem iluminador, blush e contorno Contorno é bem escuro, ó, gente Eu não experimentei essa paleta ainda Não tenho ideia como é a pigmentação dela Mas as cores são lindas Olha que coisa linda as cores, gente Outra tendência de 2020 é a sobrancelha natural Então eu estou ferrada Pra não falar, né? Nenhum palavrão Porque a minha sobrancelha tem micro E a minha sobrancelha é bem marcada, né, gente? Quando eu fiz, eu quis Uma sobrancelha bem marcada Porque o pelo da minha sobrancelha é preto, assim, ó É da cor do meu cabelo mesmo E ela é muito falhada Tipo essa parte de cima aqui, essa pontinha Esse quadradinho aqui de cima É todo pintado Porque eu não tenho Aqui embaixo eu não tenho, ó Aqui embaixo não tem Aqui em cima também não tem Então eu mandei fazer bem forte Porque a minha pele é oleosa Eu lavo muito o rosto Me maquio muito Então eu quis ela mais forte assim Mas não está na moda Não está em alta Não é tendência A sobrancelha como a minha, tá? A sobrancelha mais natural Com aqueles pelinhos fora de lugar Aquele pelinho bem natural É a tendência de 2020 Enfim Vou aplicar o fixador de sombras Da Ruby Rose Gente, ele é uma água Aplique uma camada fina Sobre a área desejada Espalhando bem Também pode ser misturada A maquiagem Ai, já me deu até medo disso aqui Não sei porque eu fui inventar De mostrar pra vocês Que eu ia usar E se eu não conseguir Esfumar a sombra Em cima desse negócio, gente Então, gente A tendência é um olho colorido Ou de uma cor só Ou colorido, tá? Esse primer da Ruby Rose Olha aqui, gente Olha, ele tá grudando Na pele do meu olho Peguei aqui um pincel de esfumar Esse aqui é da Ruby Rose O E40 E vou vir neste rosa aqui Pra fazer meu côncavo Ou vou no laranja, gente? Não Vou no alaranjado Pra fazer o côncavo, tá? Não Primeiro eu vou nesse tom aqui, gente Ó, o primeiro tom Esse aqui do meio Meu Deus O negócio tá grudando E não tá esfumando direito Por causa desse tal Desse primer Gente, esse primer ali Tem que ser misturado Nos produtos Não dá pra usar direto na pele, tá? Então a tendência É usar maquiagem colorida, tá? Eu sei Que quem não gosta Assim como eu Não é obrigada a aderir Mas Já que tu tá de quarentena E for nada dentro de casa Que nem eu Tu pode experimentar Agora, gente Vou pegar essa sombra aqui Que é a rosada E ó Peguei um pincel um pouquinho menor Esse é o E38 Ó, ela é bem rosa E vou colocar ela Depois desse laranja Olha só Sujou ali a minha pele E desse lado aqui Tá pigmentando mais Porque eu coloquei mais Primer da Ruby Rose Desse lado aqui Tá pigmentando menos Vocês tão vendo? Olha Gente, que desgraça Esse primer Ele gruda E aí a sombra Meio que não espalha direito Ai, eu não gostei Se vocês assistiram O vídeo de pele Vocês viram Que essa pele Ela não deve ser muito selada E aí, olha aqui Caiu sombra aqui, gente E eu fui tirar E não adiantou Ela grudou na pele Essa pele tendência É uma pele que não vai muito pó É o que aconteceu Eu tô marcada de sombra Até aqui, ó Enfim Seguindo aí Com a make tendência Vou vir nessa aqui Que é cintilante, ó E vou aplicar aqui Gente, que sombra linda, hein Nossa Vou vir agora nessa aqui Com o pincel E55 Da Ruby Rose Que é laranja, ó Vou aplicar ela aqui Uh E aí depois reforço aqui Embaixo do olho, gente Vou passar um roxo Esse aqui Que eu gostei bastante E tem outro ali Na paleta da Jasmine Daí depois eu vou experimentar Esse aqui é um roxo Quase rosa Na verdade ele é um rosa Vou vir nesse tom aqui Ó, gente Da paleta da Jasmine E vou iluminar Acima da minha sobrancelha Quer dizer, abaixo Ó, aqui Também vou aplicar Um pouquinho dentro do olho E aí puxa um pouquinho Pra cá Pra cima desse rosa Agora vai lá Naquela sombra rosa Da paleta da Jasmine Ó, vou esfumar ela Aqui abaixo E agora vou vir nessa roxa Gente E vou colocar essa roxa Aqui no canto Ó Vou colocá-la aqui no canto Pra dar mais profundidade Pega o primeiro pincel Tu usou E eu arremato o esfumado Olha só, gente Como é que ficou Meu Deus Eu tô me sentindo um arco-íris A tendência, gente É um olho colorido Mas pode ser de uma cor só, tá? Tu não precisa usar assim Tão colorido quanto eu usei Os cílios postiços Pra usar É o cílio postiço mais natural Não é a tendência Aquele cílio postiço enorme Imenso Que a gente gosta Então Eu vou dar uma limpadinha Na minha pele Aqui Porque como vocês podem ver Eu fiquei bem incomodada Com a minha pele suja Bem incomodada mesmo Gente, coloquei os cílios postiços Tô me sentindo No carnaval E aí eu vou vir nessa sombra laranja Aqui, ó E vou esfumar aqui abaixo Vou usar essa máscara Que dá a Bruna Tavares Pra grudar o meu cílio No cílio postiço O que que aconteceu, gente? Eu tentei colocar um cílio menor Mas ficou Nada a ver Um cílio menor Com essa maquiagem Coloridaça Desse jeito Eu não gostei Eu até vou conseguir usar Maquiagem colorida Mas A tendência Cílio postiço pequeno Eu não vou conseguir aderir, tá? Maquiagem assim Coloridona Pros olhos Não dá pra tu usar Cílio pequeno, gente Ainda mais que eu tenho O olho grande, sabe? Não Não combina, assim Eu queria só ter um delineador Rosa Ou laranja Pra ter feito um delineado Em cima Acho que teria ficado Mais bonito Mas eu não tenho E assim Eu não gostei muito Dessa pele natural Com esse olho demais Com esse olho exagerado Sinceramente Eu acho que Eu acho que Ou tu usa Um olho Todo de uma cor só Só um esfumadinho Em laranja Só um esfumadinho Em rosa Só aquele olho Que a Manu Gavassi faz Mesmo no Big Brother Sabe? Que é de uma cor só E deu, gente Assim Assim Muito colorido Muito chamativo Com a pele leve Eu acho que não combina Eu acho que a pele Ela pode ser um pouco mais pesada Pra usar com esse olho assim E essa pele leve Essa pele tendência Que é essa pele quase nada Com um olho muito colorido Assim como eu fiz Não combina Então eu acho Que eu que errei, né? Eu deveria ter feito um olho mais leve Aí, gente Nos lábios A tendência É uma boca mais neutra, né? Principalmente porque Eu fiz esse olho Demais Eu ia aplicar Esse lip oil Aqui Que é o único que eu tenho Que é da New Face Cor 06 Mas Eu acho que vai ficar mais bonito Se eu aplicar Um batom nude, né? O que vocês acham? Ou um gloss nude Vou aplicar esse gloss Aqui, ó Que é o Brigitte Da linha Bruna Tavares Ó, gente Ficou assim A maquiagem Tá me sentindo super estranha Não gostei muito, gente Eu acho que não vou conseguir Aderir a essa moda Desse olho assim Super colorido De repente com uma sombra só Eu prometo que nos próximos vídeos Eu tento fazer uma maquiagem De repente Verdinha Com um verdinho em cima Ou verdinha Com um desses verdinhos Aqui em cima Sabe? Uma cor só Ou então Rosinha Sabe? Uma cor só Pra combinar com uma pele Assim mais neutra Assim coloridona Eu realmente tô Me sentindo estranha E eu espero que vocês tenham gostado Gente Mesmo Sendo Meio Difícil pra mim Fazer esse tipo de maquiagem Tá? Pra quem curte, ó As cores ficaram bonitas, né? Eu achei bonito Mas assim Pra usar no carnaval Alguma coisa assim, sabe? Eu não usaria Como tendência De maquiagem E sinceramente Com um cílio menor Eu não gostei Ficou muito esquisito Ficou aquele laranjão colorido E aquele cílio pequeno Então Tem que ser com cilhão mesmo Esse gloss brigitte É lindo Maravilhoso Combina com tudo Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Que vocês se inscrevam aqui no canal E até o próximo vídeo, gente Tchau, tchau